Música 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que é isso que eu tenho que fazer com essa roupa? Eu preciso colocar os crayons em cima da roupa. Vou colocar os crayons em cima da roupa. Vou colocar os crayons em cima da roupa. Como você disse, eu vou colocar em cima da roupa. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Obrigado, amor. Obrigado, amor.